Olá meu povo de toda a grande São Paulo, eu estou aqui com uma pessoa muito importante e vai falar aí com o nosso vereador o que ele tem que falar sobre a candidatura dele aqui na zona sul de São Paulo, representando a todas as periferias. Quero trazer aqui o meu amigo Bruno, vem cá Bruno. Satisfação ter você aqui junto com a gente no nosso programa, seja bem-vindo, tudo bem Bruno? Tudo ótimo, prazer em estar aqui no seu programa, Cacá. Chegou aqui o nosso amigo, vem aqui ó, o Falcão é o nosso vereador aqui da zona sul de São Paulo. E aí Falcão, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. O que é que você tem a dizer dessa candidatura que falta poucos dias, poucos dias a gente está trabalhando em pró. Esse aqui nas periferias da zona sul, fala sobre a sua candidatura aqui nas periferias da zona sul de São Paulo. Cacá, é um prazer estar com vocês aqui nesse momento, eu e o Bruno já representando a gente. Eu sou um candidato novo, cheguei agora para representar mais as comunidades, porque as comunidades é o canto mais necessitado, que eu penso assim, entendeu? Não dizendo que os outros não têm tão bem o objetivo de a gente estar ajudando em qualquer coisa que vier. Mas a gente está na minha periferia, porque o povo é mais necessitado. Inclusive, vem agora essa epidemia, como todo mundo sabe, é muito difícil. Eu como moro lá, eu sei a dificuldade, certo? Então a gente veio nesse objetivo de ajudar o povo, chegar junto com o povo, mas porque a turma, as comunidades é muito carente, então a gente tem projeto nas comunidades, a gente também tem o jovem, dá uma oportunidade para o jovem, tem que dar oportunidade sim, porque tem umas coisas que a gente não concorda, mas a gente não pode estar falando aqui, a gente está falando ao vivo, certo? Então é aquele negócio, a gente está chegando forte, sou um candidato novo, entendeu? Mas a gente vai dar uma oportunidade para esses jovens que estão muito no crime, e é muito difícil para eles, até a gente entende, entendeu? Eu também sou um candidato novo, estou começando agora, mas venho muito forte na Zona Sul, principalmente na Zona Sul, certo? Então a gente está lutando, estamos na luta. Aí as palavras do nosso vereador da Zona Sul de São Paulo, Falcão. Esse aqui é o Bruno, que ele também é um funcionário da Rede Globo, e está aqui para falar sobre a candidatura do Falcão. O microfone é todo seu, fica à vontade. Então, Cacá, eu já venho há muito tempo trabalhando com um projeto social, chamado Anjos do Bem, e nós estamos sentindo muito a dificuldade das periferias, em estar chegando verbas e projetos para as periferias. Desde projeto para a cultura, para os artistas das periferias, porque é muito difícil, muito burocrático, você dá um acesso a esses artistas da periferia. E sempre é dado preferência para alguns artistas já renomeados, que têm aí um cachê de 500 mil, 1 milhão de reais. Mas os cantores que são da periferia, que realmente necessitam dessa ajuda, não chega a esse projeto. Então, assim, quando eu falei com o Falcão, vamos trabalhar as periferias, é para isso, é para trazer esses projetos de periferias, e estar dando oportunidade para esses artistas, que são, entre aspas, desconhecidos. Além disso, também, tem muito projeto que só é finalizado próspero de campanha. Então, nós temos aí pessoas fazendo reforma de espaço que não há necessidade de ser reformado. Mas nas periferias, está faltando de tudo. Quando eu chamei o Falcão também, foi porque todo lugar nas periferias, você consegue fazer alguma coisa. E se você tem um vereador lá que vai representar as periferias, você vai ter sempre trabalho para fazer. Totalmente diferente de você ficar procurando trabalho em região onde não precisa mais de nada. Infelizmente, hoje, os nossos governantes, eles só enxergam as periferias do Brooklyn, do Itaim, do Murumbi. Mas, agora, vem aqui na Zona Sul, vem aqui na Pedreira, favela da Fumaça, favela da Macumba, vamos na Zona Norte também, a Zona Leste e Oeste, que tem periferias que precisam de uma, sei lá, de alguém que olhe por elas. Não alguém que só chegue de 4 em 4 anos para pegar um voto, paga ali um valor e vai embora. Entendeu? Eu, quando eu fiz esse convite para o Falcão, o Falcão aceitou de primeira, porque eu acho que o projeto é esse, é a gente estar dando voz a essas pessoas que estão esquecidas aí. Está aí as palavras dele, o Bruno é uma pessoa que está aí no mercado há muito tempo, um cara muito bem entendido. E eu acho que agora é a hora das pessoas pensarem bem no futuro e mudar. Porque as pessoas ficam sempre batendo na mesma tecla, voltando nos mesmos candidatos, deixando essas pessoas lá que não enxergam a gente. Só de 4 em 4 anos que essas pessoas reconhecem a sua casa, sabem o dia do seu aniversário, ficam mandando cartinha. Então, agora é a hora de mudar, viu? Portanto, eu peço, por gentileza, vamos mudar. Se é para mudar, eu também apoio ele, meu grande amigo, parceiro Falcão. Estou com ele, trabalhando com ele e pedindo ajuda aos meus amigos, colegas, parceiros de trabalho, músicos, que puder dar o voto para ele, pode ter certeza, pode votar e amanhã cobrar de mim. Porque esse aqui é um candidato que eu vou na casa dele. Ele vai na minha casa. Não é aquele candidato que eu conheço ele e ele não me conhece. Quando eu quero tomar café na casa dele, eu levo meus amigos e vou tomar café na casa dele. Vou lá na casa dele e a gente almoça, o que tiver lá a gente come. Então, isso é o candidato que a pessoa tem que estar do lado dele. Ele é um cara da periferia, do lado das pessoas carente. Portanto, ele já está aqui o número dele para você votar. Mas vote e convida seus amigos e sua família, porque com certeza o voto vai ter resultado. E outra, nós não somos candidatos à Copa do Mundo, que só vem de 4 em 4 anos. E o que está acontecendo é isso. Tem muitos candidatos aí, Cacá, que esses candidatos sumiram na epidemia. Eles sumiram, velho. Podiam dar uma atenção ao pessoal, não deram atenção, ficaram escondidos. Estão recolhidos até agora, não tem quase ninguém na cidade. Por quê? Porque eles já estão eleitos, eles estão achando que estão eleitos. Então, eles podiam dar uma atenção na periferia, o pessoal está precisando muito. Não, não preferia que tenha muito local aí também. A cidade está sendo quebrada todinha, agora em cima da política. Ficou 3 anos sem trabalhar. Vim ele trabalhar agora no final. Eu acho que não está certo. Por isso que eu entrei. É mais um desafio na minha vida. E tudo bom. Está aí as palavras dele, Focão. Só tenho que agradecer. Obrigado pelo carinho. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Estamos juntos. E vamos continuar trabalhando nessa batalha. E vamos vencer com fé em Deus, Nossa Senhora. Obrigado, meu amigo Bruno. 23 077. Esse é o voto da verdade. E para quem quer seguir as redes sociais do Falcão, é arroba o Falcão Oficial. E desde já, agradecer aqui ao Kaká, que está sempre do nosso lado aí. Agradecer a todos os artistas aí. Pode ter certeza que nós vamos representar vocês lá dentro. Um abraço aí. E é 23 077, dia 15 de novembro. Um abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.